Jesus vai voltar, Jesus vai voltar Vamos adorar a Jesus É o tempo de cegar e tu sem vacilar Declaraste sem temor, não posso trabalhar Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar Jovem, jovem, oh vem trabalhar Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta fácil e pronto E alerta queiras logo responder Eis-me aqui, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta fácil e pronto E alerta poucos dias São que restam para o cegador As ravelas que recolhes Joias de esplendor Brilharão na tua coroa e darão fulgor Busca logo essas joias, Deus é premiador Jovem, entra no labor Vem e vê os campos brancos já estão Aguardando braços que os cegarão Jovem, desperta fácil e pronto E alerta queiras logo responder Eis-me aqui, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta fácil e pronto E alerta poucos dias São que restam para o cegador Amanhã já vai passando Não mais voltando Não mais voltará Da colheita o tempo Brevemente fim dará E perante o teu Senhor Vazio te acharás Jovem, jovem Obedece já Vem e vê os campos brancos já estão Ah, ah, dando braços que os cegarão Jovem, desperta fácil e pronto E alerta queiras logo responder Veja aqui, Senhor Olha que a Ceará bem madura está Que colheita gloriosa não será Jovem, desperta fácil e pronto E alerta poucos dias São que restam para o cegador Vamos ouvir o grupo de louvor Louvar a Jesus Amém Glória a Deus Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali, foi lá atrás E os olhos abriu E agora vem Saudamos os irmãos com a paz do Senhor Amém 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 Preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado, preciso tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com Teus olhos, perdoar com Teu perdão. Eixe-me com Teu, meu Mestre. Ó Deus, dá-me um coração igual ao Teu. Em direita aos meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Coração Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Dá-me um coração igual ao Teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o Teu querer Dá-me um coração igual ao Teu Vivo pra Deus E dediquei meu coração a Ele E aceitei viver perto de um Dele E a luz Dele se reflete em mim Busco a Deus E vivo só na dependência Dele Faço de tudo pra agradar a Ele Sua vontade é o que me faz feliz Sou diferente em meio à multidão E escolhi andar na contramão Mais uma ao céu Meu coração é Dele Meu coração é Dele O meu coração é Dele O meu coração é Dele Sou pequeno e incapaz Mas o todo do universo mora em mim Minha vida seja assim Consagrada de Senhor Nossa sempre Tu por mim Opera o Teu amor A minha alma lava salva-o No Teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Tua para sempre sim Meu coração é Dele Meu coração é Dele Vem de presente pra Ele E em troca recebi Um amor que eu não consigo explicar Eu sou Dele Sou Dele O meu sustento vem Dele Sou pequeno e incapaz Mas o todo do universo mora em mim Mora Onde Ele mora Mora em mim Mora Onde Ele mora Mora em mim Vamos ouvir Mora em mim 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 É assim que eu te amo Vem fora Mora em mim Aleluia Senhor, eu não vou me perder de Ti Dos meus lábios nunca sairá um sim A tudo aquilo que deseja ocupar O Teu lugar dentro de mim Porque sou povo escolhido Teu Sou propriedade particular Eu conheço Tua voz quando chamas o meu nome Sinto a minha alma estremecer Eu carrego em mim a minha glória O Deus de Israel não me curvo ao pecado É toda uma maneira que prefiro ser fiel Minha geste já lavei Não vou me contaminar Vou voltar e vou voltar e não servem pra me adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão correr Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Eu carrego em mim a vida glória O Deus de Israel não me curvo ao pecado Levando uma bandida Levando uma bandida Previo ser fiel Minha geste já lavei Não vou me contaminar Como anjales Como anjales Que não servem pra te adorar Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão correr Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Eu sou de um santo O Espírito de Deus Sabe de mim Não provarei os anjales do mundo De qualquer maneira Eu não vou ficar Eu não sou daqui O céu é o meu lugar Não me conformo com a iniquidade Aparece a mentira Eu não colero Jezabel Estou amado Contra a melônia Revestido Pela armadura de Deus Minha essência vem de Deus Não vou me corromper Não vou negociar Minha comunhão correr Minha comunhão correr Vou me manter de pé Vou me manter de pé Não abro mão da unção Servindo até o fim Guardando minha fé Meu irmão é o meu lugar Meu irmão é o meu lugar Meu irmão é o meu lugar Jesus Se valente Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Amém Graças a Deus estamos felizes Por estar aqui nesta noite Para adorar a Deus Junto com os irmãos Vamos louvar ao Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus A cruz No chão Ao seu lado Carrasco e o martelo Na mão Olhando os pregos E a multidão E a multidão Sentiu grande vazio No seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não Subiu, subiu, subiu Sobre o prego desceu, desceu, desceu E bateu, 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 bateu Ergueram a cruz, lá estava pregado do mundo a luz Nenhum gemido sequer soltou Todos viram em seu rosto a marca da dor Seu sangue jorrando Batendo no chão Viu em todos os homens A ingratidão Mas não se irou Pediu ao pai perdão e o pai perdoou Rendeu seu espírito E chorou Sua cabeça tombou 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 Sobre o peito caiu 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 E morreu 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 Tudo silêncio Tudo silêncio Nem as aves cantavam Nenhum barulho se ouvia Maria Maria olhou A tumba vazia Ela não se lembrou Que já era o terceiro dia Glória a Deus A tampa A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha voltado a vida Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? E uma voz conhecida Maria Se fez ouvir Quem procura as Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Ao teu lado estou 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 vivo 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 Eu estou Vivo 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 Eu estou Vivo 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 Allan Kardec Morreu Mas eu estou Vivo Buda Morreu Mas eu estou Vivo Padre Cícero Morreu Mas eu estou Vivo Aristóteles Morreu Mas eu estou Vivo Eu estou Vivo 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 Estou E quem está vivo adora Ele aí Glória a Deus Glória a Deus Vamos ouvir nosso irmão Saulo louvando ao Senhor Saulo a todos com a paz do Senhor Sou grato a Deus por estar pela primeira vez aqui junto com os irmãos de Limoeiro Para glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor amém Vamos louvar Glória a Jesus Ganhei uma túnica Não pedi Não barganhei Não comprei Ganhei 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 uma túnica Muito linda Tão perfeita Várias cores Ganhei Mais uma coisa que não entendi É que quando aquela túnica vesti Causou inveja entre os meus irmãos Ao ponto de causar irritação Mas Me diga mesmo que culpa tenho eu Se o Pai gostou de mim e me escolheu E túnica o Pai da quem quer Sou seu filho Sou da casa Sou José Vá conversar com meu Pai Pergunta porque ele me deu Sepulta o ciúme e fica em paz Pois eu não vou deixar levar o que é meu Podem até planejar Me vender ou então me matar Rasgar a túnica dizer que eu morri Mas foi no anonimato onde eu cresci E hoje Deus me abençoou Me deu graça me fez governar E quem no passado Minhas vestes rasgou Chama pra festa Pra comemorar A unção que você tem Foi o Pai quem deu Essa voz que você tem Foi o Pai quem deu A graça que você tem Foi o Pai quem deu A chamada que arde Foi o Pai quem deu Estão querendo matar Mas foi o Pai quem te deu Render e caluniar Mas foi o Pai quem deu Descansa Cantar Fica firme Ou foi o Pai quem deu Ninguém mata quem o Pai deu a túnica Ninguém esconde quem o Pai deu a túnica Ninguém abafa quem o Pai deu a túnica Então dá glória Pois o Pai te deu a túnica Ninguém mata quem o Pai deu a túnica Ninguém esconde quem o Pai deu a túnica Ninguém esconde quem o Pai deu a túnica Ninguém abafa quem o Pai Ninguém esconde quem o Pai Ninguém esconde a túnica Ninguém esconde quem o Pai Abraço e Abra também já louva o nome de Jesus. Quero andar de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor Até que um dia receba no céu A coroa que me dará Deus A coroa que me dará Deus Aleluia 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 Eu quero ir Demorar Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus Como eu quero te abraçar Vou andar em ruas de ouro Receber O lindo tempo A coroa que eu nasci Um terei E me prostrarei E a vida E eterno Amém Santo, 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 Santo Santo, 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 santo São Deus Revolta, adorando, louvando na nova Jerusalém Aleluia Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu irmão, como eu quero te abraçar Te abraçar Oh meu irmão, como eu quero te abraçar Oh meu irmão, como eu quero te abraçar Oh meu irmão, como eu quero te abraçar Santo, 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 santo Santo, 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 santo Nasceu ao fim Revolta, adorando, louvando na nova Jerusalém Vou rodar em uma de louvor Receber o lindo tesouro Faça a paz e tu verei Me encostarei diante do eterno rei Santo, 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 santo Para sempre eu gostarei Revolta, adorando, louvando na nova Jerusalém Santo, 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 santo Aleluia Jesus Em mim andou O conheci Farou as feridas do meu ser Do meu Senhor Eu recebi O sal pra lutar e vencer Eu estou seguindo Aquele que curou entre a multidão Aquele que não tem a multiplicação Aquele que andou sobre o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Consigo embarcado já sabe Jesus é vencedor Mestre, adorado Mestre, exaltado Mestre Teu é o poder Mestre, vitorioso Mestre, grandioso Mestre Me da dor O conheci Sarou as feridas Do meu ser Do meu Senhor Eu recebi Só pra lutar E vencer Eu estou seguindo Aquele que curou e cria multidão Aquele que perde a multiplicação Aquele que andou sobre o mar Fez o vento se acalmar Aquele que um dia na cruz se entregou Aquele que além de tudo me amou Consumado já está Jesus é o vencedor Mestre em si Mestre em si Adorado Mestre em si Exaltado Mestre Teu é o poder Mestre em si Vitorioso Mestre em si Grandioso Mestre em si Mestre em si Mestre em si Mestre em si Minha vida em si Mestre em si Mestre em si Mestre em si Vem nos envolver Mestre em si Mestre em si Adorado Mestre em si Exaltado Mestre Ele em si Mestre em si äM thr – Mestre em si Mestre em si Mestre em si Adorado, exaltado É sim Vamos ouvir nossos irmãos Rodrigo e Rayane Louvando ao Senhor Em nome de Jesus A paz do Senhor Estamos gratos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede De estarmos aqui nesta noite Neste congresso de adolescente Para juntos adorarmos ao Seu Santo Nome E o bem dizer pela Sua grandeza E reconhecer sempre a Sua majestade Sabendo que Ele é digno de toda honra De toda glória E de todo louvor Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor Samuel Guerra E pela família Por ter nos convidado à direção de supervisão E feliz nesta noite por retornar a Limoeira Limoeira é nossa casa também Irmão pastor Limoeira é nossa casa Queremos parabenizar os adolescentes Está uma festa muito linda Farda bonita Para a glória do nome de Jesus E o melhor de tudo é que a presença do glorioso Estar aqui neste lugar Quantos vieram adorar a Jesus E podem dar uma glória bem forte para Ele Vamos louvar Jesus está voltando E lá no céu só sobe santo Porque iremos louvar ao santo Dizendo que Ele é santo Que Ele é santo Santo, santo para sempre Amém Oh glória Oh glória Aleluia É Jesus Jesus vem aí Oh glória Glória a Deus Quantos estão preparados para a vida de Cristo Oh aleluia É tempo de preparação Não há mais tempo para se perder Obra os olhos e analise os fatos Jesus está voltando Será que não dá para perceber? Jesus vem aí Jesus vem aí Vem para buscar a sua igreja Sem marco lá Igreja foi patornada Em santidade o nosso noivo irá É tempo de atenção É tempo de vigiar É tempo de jejum É tempo de se consagrar Igreja É tempo de se preparar E lá não entra pecado Só creio que é fiel Tem que viver a palavra E almejar o céu Lá só entra o inúmero De coração Pra entrar lá no céu Tem que abraçar o irmão Tem que renunciar o mundo E não se prostrar Tem que praticar a palavra E se santificar É tempo de preparação E é tempo de preparação Jesus vem aí Grande será o rei Eu tenho certeza Eu tenho certeza Da minha salvação Nele está firmado Oh glória Oh glória Oh glória Temos que ter essa chama A fim de nosso coração A certeza de que vamos subir Para louvar ao santo Dos santos Oh Eu tenho certeza Da minha salvação Nele está firmado O meu coração E eu sei que com ele Breve eu subirei E lá no céu Pra sempre Eu louvarei Tu és santo És santo És santo E contigo Para sempre Lá no céu Eu estarei Queremos convidar a você Pra louvar conosco Dizendo que ele é santo Vai Santo Vai dizer que ele é santo Santo Oh santo Mais uma vez Santo Oh Oh glória Agora, agora, agora Glória Glória Vamos ensaiar Glória Glória És tudo E lá no céu É só santo É 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 santo E cantaremos Todo o céu Assim E lá no céu É só glória É glória É glória É glória, é glória, é glória, é glória, é glória, e glória, glória para sempre Amém E lá no céu é só glória É glória, é glória, é glória, 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 glória E cantaremos lá no céu assim E lá no céu é só, santaremos com os anjos É santo, é santo, é santo, é santo, 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 santo E santo, santo, para sempre, amém E cremos, meu Deus, que tu és santo E santo, santo, para sempre, amém Eu vou subir, cantando, amém Para todos, sempre, amém Glória a Deus Meus irmãos, vamos de pé ouvir a leitura da palavra de Deus Com o nosso presbítero irmão Jeremias Gomes Vindo ali de Lagoa do Carro O senhor procederá com a leitura da palavra de Deus Eu também saúdo a todos com a paz do Senhor Mãos, conforme a orientação do nosso pastor Eu convido a todos para abrir as vossas bíblias No livro de Mateus, capítulo 25 Mateus, capítulo 25, a leitura O qual está sendo o tema desta noite Mateus 25, versículo 1 Em diante, nos diz assim a palavra do Senhor Mateus 25, versículo 1, nos diz Então o reino dos céus Será semelhante a dez virgens Que tomando as suas lâmpadas Saíram a encontrar-se com o noivo Cinco dentre elas eram nécias E cinco prudentes As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas Não levaram azeite consigo No entanto, as prudentes Além das lâmpadas Levaram azeite nas vasilhas E tardando o noivo Foram todas tomadas de sono E adormeceram Mas a meia-noite ouviu-se um grito Eis o noivo Saí ao seu encontro Então se levantaram todas aquelas virgens E prepararam as suas lâmpadas E as nécias disseram às prudentes Dá-nos do vosso azeite Porque as nossas lâmpadas estão se apagando Mas as prudentes responderam Não, para que não nos falte a nós e a vós outras Ide antes aos que o vendem e comprai-o E saindo elas para comprar Chegou o noivo E as que estavam apercebidas Entraram com ele para as bordas E fechou-se a porta Mais tarde chegaram as virgens nécias Clamando Senhor, Senhor Abre-nos a porta Mas ele respondeu Em verdade vos digo que vos não conheço Vigiai, pois Porque não sabeis o dia nem a hora Glória a Deus Vamos repetir o tema Está no verso número 13 Vigiai, pois Porque Não sabeis O dia Nem a hora Em que o Filho do homem Há de vir Amém Esse é o tema do nosso primeiro congresso De adolescentes Meus irmãos Vamos orar nessa oração Vamos incluir Nossos irmãos que se encontram enfermos Estão Impossibilitados de estarem conosco Também Orando pelo nosso pastor Presidente Pastor Ailton Irmã Judite Sua esposa Toda a família Para Deus continuar ajudando e guardando Também pela nossa campanha estadual De oração Os onze objetivos Que temos orado Pedindo que o Senhor Estenda as mãos Fazendo aquilo que O Senhor colocou no coração Do nosso pastor Esse propósito Durante esses dois meses A igreja está orando Para Deus estender as mãos Sobre as famílias Sobre o pastor E ministério Sobre a nossa nação Sobre os projetos Da nossa igreja Pela obra missionária Pela porta de empregos Para Deus abrir Também pela pátria Sistema político Governo Da nossa nação Para Deus estender as suas mãos E nos dar vitória Quem diz amém Vamos orar Convidamos o diácono Nosso irmão Messias Vindo ali de Araçoiaba Ele estará Orando Juntamente com toda Igreja Após a oração Nosso irmão Anderson Louva ao Senhor Mais uma vez Em nome de Jesus Queridos A paz do Senhor Conforme o pastor A senhora Seria o nosso Deus E nosso Pai Que está nos céus No nome de Jesus Nesta noite Nós queremos te louvar Senhor Por estarmos aqui Na tua presença Para junto cultuarmos E bendizermos O teu nome Senhor Queremos te apresentar Senhor Em tuas mãos O nosso pastor Presidente Senhor Pastor Ailton José Alves Meu Deus Ajuda o teu servo Abençoe o teu filho Em tudo Senhor Pai Nesta noite Queremos também Te rogar Senhor Pela nossa pátria A nossa nação Ajuda-nos Senhor Meu Deus Abençoa nesta noite Este culto Usa o teu filho Que irá ministrar A palavra Senhor Que milagres E grandes prodígios Seja aqui nesta noite Acontecido Senhor Para a glorificação Do teu nome Queremos te louvar Ó Deus Por tudo Em nome de Jesus Poder sentar meus irmãos Depois do irmão Anderson Nós já vamos É Assistir a apresentação Do jogral Preparado pelos nossos Adolescentes Após o irmão Anderson Vamos louvar o Senhor Quantos vieram adorar nesta noite Adore ao grande Porque ele estará aqui Entoarei Não cessarei Não pouparei Aleluia Eu canto Entoarei Louvores Louvores Glória a Deus Glória a Deus Meu canto Não pouparei A carne Mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto Então vamos adorar ele nesta noite Mesmo que não haja estrelas do céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus Eu não posso retroceder O meu Espírito é de adorador Te amo Um fogo Um fogo Um fogo arde no meu coração Uma alegria invade o meu ser Eu não consigo controlar a emoção Um bom desejo é saltar Por isso eu não posso Vou aproveitar o momento Só que Deus adora, adora, adora Aleluia Glória a Deus Mesmo que não haja peixe no mar Mesmo que não haja estrelas Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece Eu não posso retroceder O meu Espírito é de adorador Eu te amo Diga pra ele Eu te amo, Senhor Eu te adoro Um fogo arde no meu coração Uma alegria invade o meu ser Eu não consigo controlar esta emoção O meu desejo é de saltar De voar e correr Porque existe uma chama Por isso eu não posso parar Vou aproveitar o momento Diga pra seu irmão Vou adorar Cantando louvores Adeus Amém Monsauro, louva aqui ao Senhor Enquanto os irmãos se organizam para o Jograu Monsauro, louva aqui ao Senhor Monsauro, louva aqui ao Senhor Vejo homens em reuniões Em recâmaras secretas Discutindo leis Discutindo leis Ainda encobertas Planejando mal Contra a igreja de Deus Vejo O pecado se espalhando Nas cidades em rápido tempo E a sensualidade E a sensualidade Vai entrando até dentro dos templos E muita gente pensando que está vivo Mas já morreu Vejo Homens brigando por poder Dentro da igreja Esquecendo que Jesus falou Que a nossa peleja É contra as hostes infernais É contra as hostes infernais Da maldade Vejo Vejo As dez virgens esperando o noivo Mas todas dormindo Enquanto isso Enquanto isso o azeite das loucas Está sumindo Mas Deus me trouxe aqui pra acordar Toda essa cidade Acorda a igreja Acorda a igreja Deus me manda te avisar Acorda a igreja A coisa vai apertar Acorda 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 Aí vem o esposo Acorda a igreja Tempo de juntar os pés Acorda a igreja O céu espera os fiéis Acorda 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 Jesus vem de novo Arrebatamento É uma realidade Que precisa ser pregada A dor é que doer O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você O céu está pronto Para receber os salvos Mas há muitos apegados Como as coisas aqui Uns querem reencarnar Outros destrutar da terra Mas eu fiz negócio Pra subir Subi 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 Esse é o alvo da igreja Eu não quero nem conversa Com quem quer ficar aqui Subi 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 E ouviu-se um clamor O noivo vem a ele Glória a Jesus Glória a Jesus Arrebatamento Arrebatamento É uma realidade Que precisa voltar A ser pregado Em algumas igrejas O céu existe E o inferno também O destino da viagem Quem escolhe é você O céu está pronto Para receber os salvos Mas tem gente Apegados com as coisas daqui Uns querem reencarnar Outros desfrutar da terra Mas eu fiz negócio Pra subir Subi 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 Esse é o alvo da igreja Eu não quero amizade Com quem quer ficar aqui Ei Subi 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 E ouviu-se um clamor O noivo Vem aí Eu espero Em Jesus A me chamar Amém Pronto Jograu Irmãos Estamos vivendo os minutos Da última hora É tempo de despertar A união do adolescente De Limoeiro Traz como tema Do seu primeiro encontro Vigiai pois Porque não sabeis O dia nem a hora Que o filho do homem Adivir Que se encontra Em Mateus Capítulo 25 Versículo 13 O versículo Encerra a parábola Das dez virgens As quais Aguardavam a vinda Do esposo E será de repente Como está escrito Que é um relâmpago Que sai do oriente E se mostra o ocidente Assim há de ser A vinda do filho Do homem Pois quando a trombeta Soar Não abrir e fechar De olhos Teremos o corpo Transformado E nos encontraremos Com ele nos ares Mas a palavra Também nos adverte Que nesses últimos dias Existem entre nós Muitos fracos Doentes E muitos que dormem Por isso Amados irmãos Vigiai Vigiai Porque não sabeis O dia nem a hora Em que há de vir O nosso Senhor Mundo moderno Tecnologia Grande descobertas Entre os entendidos Duvidam de tudo Não sabem de nada Traçam seus caminhos Mas estão perdidos A ciência tem se multiplicado E o amor De muitos esfriados Mas nós somos A geração eleita Para pregoar As boas novas Sientes que o nosso trabalho Não é vão no Senhor Quanto mais a tecnologia aumenta Mais cresce a violência O mundo vai de mal a pior A igreja Ou seja A volta do Messias Enquanto as pessoas Buscam os prazeres passageiros Nós levantamos A nossa voz E dizemos Maranata Maranata Ora vem Senhor Jesus O que eu encontrei Me surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Caras das algemas Daquele que chama As estrelas pelo nome Escuta todos que aqui estão E não confunde Em uma só voz Ele trabalha Para aqueles Que nele espera Os tirando das trevas Os levando Para a sua maravilhosa luz E agindo em favor E agindo em favor dos que nele confiam Igreja do Senhor Estamos vivendo os momentos finais Aqui na terra É filho contra pai Irmão contra irmão Reino contra reino E nação contra nação E Jesus Nos advertiu Dizendo Que quando essas coisas Acontecerem Seria apenas O começo do fim Portanto Devemos estar atentos Aos sinais Que antecedem Este dia glorioso Afim de nos santificarmos Para que ao raiar De Cristo Nas nuvens E ao som Das trombetas Possamos responder Eis-me aqui Senhor Combati o bom combate Acabei a carreira E guardei a fé Voa esperança Voa Em tuas asas Leva-me Para o céu Se a vida Que já não Estar tão boa Eu quero ir voando Me encontrar Com Deus A nossa esperança Está em saber Que somos Bem-aventurados Por sermos Perseguidos Por amor Ao nome do Senhor E mesmo passando Por dificuldades E provações Aqui na terra Nós temos a certeza De que o nosso Redentor vive E que ele mesmo Nos foi preparar lugar Para que um dia Onde ele estiver Estejamos nós também O meu coração Exulta de alegria Porque como nos disse O escritor aos hebreus Só nos resta um pouco Um coxinho de tempo E o que há de viverá E não tardará Irmãos Seja a nossa vida Uma vida de santificação Semelhantemente A parábola do servo vigilante Devem estar cingidos Nossos lombos E acesas Nossas candeias Pois Bem-aventurado É o servo qual Quando o Senhor Vier O achar Vigiando Em verdade Vos digo Que se cingirá E o fará Assentar a mesa E chegando Se o servirá Portanto Estais Vós apercebidos Porque virá O filho do homem A hora Que não imaginais Buscai o Senhor Enquanto se pode achar Invocai Enquanto está perto Deixe o homem No seu caminho E o homem maligno São meus pensamentos E se convertar O Senhor Que se compadecerá dele Torne para o nosso Deus Porque é grandioso Em perdoar Por isso Nos diz o Senhor Os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Nem os meus caminhos Os seus caminhos Alegre-se Estar na casa do Senhor Enalteça o seu nome Porque ele é digno De toda honra Toda glória E todo louvor Todo joelho dobrará Ao ouvir teu nome Teu santo nome Todo ser confessará Louvado seja o teu nome Teu santo nome Tudo quanto tem fôlego Louve ao Senhor Toda criatura se derrama A seus pés Pois ao som da sua voz O universo se desfaz E não há outro Comparado ao grande eu sou Eu te exalto Jesus Eu te agradeço Por todos os benefícios Que me tem feito Mesmo eu sendo pó Com tudo o que há em mim Eu reconhecerei Que céus e terra passarão Mas o teu nome é eterno Louvai ao Senhor Louvai no seu santuário Louvai pelos seus atos poderosos Louvai-o conforme A excelência da sua grandeza E disse Jesus Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salva-se-á E continuou dizendo Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém vai ao Pai Se não for por mim Ele nos deixou o ensinamento De como nos achegarmos a Deus E através da sua morte na cruz Nos deu a possibilidade Para que venhamos A nos redimir com o Pai Contudo Nos alertou dizendo Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela Mas estreita é a porta E apertado o caminho Que conduz a vida E poucos há que a encontrem E esta é a realidade Para a igreja do Senhor Que Jesus virá Com poder e grande glória Porque para ele Não importará Condição financeira ou social Porque o Senhor Não vê como homem Mas som dos corações Conhece as intenções E esquadinha os pensamentos Ele viu a Davi Quando estava no campo Cuidando de ovelhas E urgiu reis Sobretudo Israel Percebeu em Daniel O desejo de acertar Quando assentou em seu coração Não se contaminar Com os manjares do rei E por fim Percebeu em nós o espaço Para fazer morada Em nossos corações Portanto Não há o que temer Olhemos para o céu E aguardemos a vinda Do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Amém Glória a Deus Aleluia E tardando o noivo Adormeceram todas Mas A meia-noite Ouve-se uma voz Aí vem o noivo Saí-lhe ao seu encontro Irmãs Dá-nos um pouco Do vosso azeite Pois as nossas lamparinas Se apagaram E precisamos De as cendelas Para que não aconteça De faltar a nós E a voz Irmãs Comprar Aleluia Meu Deus, onde estão as outras? Eu não acredito Aconteceu O que houve? O que aconteceu? Foi Jesus Ele voltou Não posso acreditar que enquanto saímos Ele chegou e levou as outras para as portas do cordeiro Não pensei que fosse tão cedo Achei que daria tempo Como assim você achou que daria tempo? Eu pensei que eram vocês que estavam dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus Não foi você que disse estar aguardando a sua volta ansiosamente? E por quê? Por que esta pessoa que vocês diziam tanto amar Não as encontrou quando veio buscá-las? É... É que o nosso azeite acabou E era necessário que estivéssemos com as lamparinas acesas Mas o nosso azeite não foi suficiente para... Espera um momento Vocês não sabiam que o fogo só continua aceso Colocando azeite na lamparina? Sabíamos Mas é que por comodismo Não nos preocupamos com a reserva Achamos que seria mais fácil curtir o momento Mas agora o nosso azeite acabou Mas sabemos que a culpa não é dele Mas sim nossa Essa dramatização serve para nos fazer refletir Porque não estamos em tempo de arriscar A Bíblia nos adverte Que é o que há de viverá E não tardará E nós precisamos estar atentos Em se tratando da nossa reserva de azeite Jesus nos traz essa parábola Com o intuito de nos ensinar Dizendo que assim será A vinda do Filho do Homem Todas elas eram virgens Todas sabiam como deveriam proceder Mas cinco vigiaram Enquanto cinco foram negligentes E sabemos Que alguns de nós Por causa do cotidiano E das lutas que estamos a enfrentar Acabamos nos afastando de Deus E mesmo procurando via igreja Sentimos que está faltando Azeite na lamparina Mas o Espírito Santo está aqui E só precisa que você Destampe o vaso Para que ele possa te encher Nós sabemos onde encontrar o azeite Nós sabemos Que precisamos do azeite Então nos esforcemos Para que naquele grande dia Possamos nos encontrar com o Senhor Face a face Portanto Vigiai pois Porque não sabeis O dia e nem a hora Em que o Filho do Homem Há de vir Azeite na lamparina Música Ele vem Não sei se acreditas ainda em arrebatamento Nem sei se estás ansioso para este evento Mas Ele vem Jesus vem Como um ladrão de noite encontrará muitos desapercebidos Envolvidos no mundo e com o mundo comprometidos Mas Ele vem Mas Ele vem Jesus vem Jesus vem Ele vem E o teu dinheiro não pagará com a sua vida Nem a tua pobreza te faz Tem uma tua vida Ser fiel até a morte pra coroa E o teu dinheiro não pagará com a sua vida E o teu dinheiro não pagará com a sua vida A tua vida não pagará com a sua vida Jesus vem Jesus vem A igreja adornada e já preparada Pra subir a qualquer hora Descente o salvação Espera ele voltar E vou logo avisando Que a qualquer momento Posso desaparecer Ele vem Que você crerá ou não crerá Ele vem Que você crerá ou não crerá Ele vem Prepara-te, Israel Para te encontrar E o meu Deus Ele vem Você prepara ou não Mas é que Ele vem Revolta o tronco e amor Ele vem Precente o ilusão Descente o salvação E que Deus Porque o mesmo Senhor Descerá do céu com alarido E com voz de arcanjo E com a correnta de Deus E os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos arrebatados Juntamente com Ele E nas nuvens Vão encontrar o Senhor Nos aros E assim estaremos Para sempre com o Senhor Aleluia Ele vem Ele vem E você crerá ou não crerá Ele vem E você crerá ou não crerá Ele vem É para te dar É para te encontrar E com o meu Deus Ele vem E você crerá ou não Mas é que Ele vem E você crerá ou não crerá Porque o meu Deus É que Ele vem E você crerá ou não crerá E você crerá ou não crerá E você crerá ou não crerá Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Meus irmãos, também para a alegria nossa está conosco o excelentíssimo senhor prefeito da cidade, da nossa cidade, aqui em Limoeiro, o senhor Tiago Cavalcante e a sua esposa, irmã Mariana, amém, está conosco nesta noite. A igreja quer receber nosso prefeito de nossa cidade e a sua mãe digna esposa. Diga comigo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém, prefeito. Receba o nosso abraço, a gratidão da igreja. E temos orado pelo senhor, pela sua família, para Deus orientar na gestão aqui nesta cidade. E temos vindo, temos acompanhado. Deixei de ser recifense para ser limoerense. E temos acompanhado a gestão do nosso prefeito, em meio a crise, tantas dificuldades, mas está trabalhando, Deus abençoe. E essa igreja tem um compromisso de orar pelo senhor. Amém? Porque se a gestão for boa, a cidade vai bem, tudo corre bem. E temos orado, essa igreja, sempre ora pelas autoridades, é uma doutrina bíblica, o próprio Jesus e o apóstolo Paulo, precisamente, nos ensinou a orar pelas autoridades constituídas. E o senhor faz parte da nossa oração diariamente, para o senhor lhe conduzir, lhe iluminar, lhe dar direção e fazer o melhor por esta cidade. Deus abençoe, o senhor, sua família, continue guardando, abençoando cada vez mais. Quem diz amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ouvir nossos irmãos louvando ao senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos jovar a Jesus. Glória. 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 Felizmente aqui, no mundo em que vivemos, há muitos sem Deus, são falsificadores, é idólatra, é ateus, que vivem ocultando a paz. Para crescerem aqui, eles fazem de tudo, para humilharem o menor. São covarde, infames, mafiosos, sem dor, e ainda se acham maiorais. Basta o crente dizer, que algo é pecado para o céu defender. Só chegam as leis, para atacar o cristão, são mesmo um povo sem noção. Se ainda chega alguém, dizendo ser crente, é tudo uma ilusão, roubando de loucos e vazos da nação, que suas leis não aprovarão. O errado certo ficou, e tentam os crente, de qualquer forma, banir. Só que não entenda que o povo com o céu, faz no inferno entre o esforço. Se esse povo com o céu, faz a prisão se abalar, e até a mão morrer, faz a fornalha esfriar. Se o jogarem na cova, faz leão jejuar. Se o faraó o persegue, ele abre o mar. E esse povo sem noção, jamais irá entender, a comunhão que nós temos, com Jeová te ver. E o Deus do povo com o céu, muda o relógio de acais, para descer com vitória. Ele faz muito mais, do trono ele levanta, e estremece o chão, para decretar vitória. O povo com o céu, vai confundir muita gente, e quem aqui nos persegue, vai ter a sua cara no chão. Ninguém mexe com esse povo não, porque esse povo foi lavado pelo sangue do cordeiro. No mundo existe um povo sem nação, mas aqui tem um povo com o céu. E este povo com o céu, faz a prisão se abalar, e até a mão morrer, faz a fornalha esfriar. Se o jogarem na cova, faz leão jejuar. Se o faraó o persegue, ele abre o mar. E este povo sem noção, jamais irá entender, a comunhão que nós temos, com Jeová te ver. E o Deus do povo com o céu, muda o relógio de acais, para descer com vitória. Ele faz muito mais, do trono ele levanta, e estremece o chão, para decretar vitória. Ao povo com o céu, vai confundir muita gente, e quem aqui nos persegue, vai ter a sua cara no chão. E o povo com o céu, vai ter a sua cara no chão, e quem aqui nos persegue, vai ter a sua cara no chão. E o povo com o céu, é um povo sem noção, não tem noção deste fogo, aqui na congregação. Queimando todo pecado, sinta essa glória, irmão, e o povo está se matando. E é tanta confusão, mas estou dentro da arca, não me abalo não, e sei que a parte de hoje, eles vão entender. Porque nós somos cheios da unção, lá que tem o céu, receba, receba, receba a unção. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ouvir nosso irmão Saulo, mais uma vez, louvar o Senhor. E vamos aproveitar este momento, entregar os nossos dízimos e ofertas, para manutenção da obra da casa de Deus. Sempre temos dito, que tudo que esta igreja faz, faz com os nossos dízimos e ofertas. Com doações voluntárias dos irmãos, e se porventura alguma pessoa que ainda não é evangélica está entre nós, como já apresentamos, você não é obrigado, não é constrangido a cooperar. Se quer fazer, faça o de livre e a espontânea vontade. Mas este trabalho é feito com os nossos dízimos e ofertas. Quem diz amém, eu sempre digo, esta igreja não recebe verba da União, nem do Estado, me permita prefeito, nem do município. Esta Assembleia de Deus aqui, tudo que se faz nela é com os dízimos e ofertas. Amém, irmãos? E com prestação de contas, com auditoria. Não é isso, pastor? O senhor é pastor e sabe muito bem, auditores, é feita toda a contabilidade, enviada para o Recife, e lá é analisado por uma comissão de auditores, aposentados tanto da Receita Federal, como estadual e municipal, e eles prestam serviço à igreja. E assim é feito todo o trabalho nesta igreja. Quem diz amém? Amém. E é através dos nossos dízimos que mantemos a Rede Brasil de Comunicação, a obra missionária, as construções. Nós estamos concluindo ali no Cedro uma grande obra, iniciada na gestão do pastor Ricardo Vitor, e estamos concluindo, departamento infantil, cozinha, tudo, para o nosso pastor presidente inaugurar aquele grande templo, média de 10 metros de largura por 28 de comprimento. Um grande templo, e tudo isso é feito com os nossos dízimos e ofertas. Amém, irmãos? Tudo. Se não pagar a CELP, ela corta. Se não pagar a COMPESA, corta. E graças a Deus, até hoje, Deus tem nos ajudado a pagar a CELP e a COMPESA com os nossos dízimos e ofertas. Quem diz amém? Então vamos contribuir, faz parte do culto a Deus. Pai, abençoa os teus filhos que vão entregar seus dízimos e ofertas neste momento. Continua abençoando, abrindo portas, suprindo as necessidades, ajudando em tudo, Pai. Em nome de Jesus, a igreja diz? Amém. Vamos ouvir, irmão Saulo, louvando ao Senhor. Depois, o hino oficial, e aí a mensagem com o pastor Kennedy Santana. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Tudo o que eu queria era falar contigo. Tudo o que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade estou das nossas conversas, e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nesta indiferença, não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo, tudo, tudo que eu queria era conversar contigo. Mas até aqueles cinco minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo, tudo, tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades que meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá num cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este congresso de adolescentes porque eu precisava conversar contigo. E é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Ainda sou o teu amigo, o seu amigo de verdade. Amém. Amém. Meus irmãos, está faltando alguém receber a programação. Vamos convidar. Vamos convidar. O coral fica de pé. Lagoa do carro também. Fica de pé. Os adolescentes ali. Aqui também fica de pé. É adolescente, né? Pronto. Glória a Deus. Toda igreja canta. Toda igreja canta. O hino oficial está na programação. Foda que nossos irmãos receberam. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O mundo vai saber de uma notícia Que o arrebatamento da igreja aconteceu Os gêneros e a ciência ficarão em confusão O sofrimento só aumenta em todo o seu viver Viva de missos, nós os vamos E Jesus vai estar Jesus vai voltar Jesus vai voltar O céu se abre Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Deus vai voltar Ele é santo, 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 santo Ele é santo, 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 santo é o Senhor E todo olho contemplará E toda língua confessará Ele é santo, santo é o Senhor Jesus vai voltar Ele vai voltar Jesus vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Por ter Por ter nos trazido em paz E também agradecer Agradecer pela nossa salvação Queremos Agradecer ao anjo da igreja Nosso estimado Nosso estimado Nosso estimado Presidente O pastor Ailton José Alves Pela confiança Pela confiança Pela confiança Em termos calado Para cooperar Nesta noite Ao lado Do pastor Do pastor Samuel Guerra Também Agradecer ao pastor Desta filial Pastor Samuel Guerra Este homem De Deus Meu amigo Já há de anos Fizemos um elo De amizade E este elo Vai permanecer para sempre No nome de Jesus Amém, meus irmãos? Parabéns Pastor Samuel Pelo lindo trabalho Que o senhor Juntamente com a sua família Sua esposa Irmã Ana Cláudia E filhos Estão realizando aqui Nesta Cidade Lá em Recife Só Chega Os bons comentários Do que o senhor Está fazendo aqui Em Limoíro Limoíro É de Deus Amém, meus irmãos? Limoíro É de Deus Parabéns Aos companheiros Presbíteros Que estar aqui Auxiliando Nosso pastor Da filial Pastor Samuel Guerra Parabéns Parabéns Todas as dirigentes De união De adolescente Pelo apoio Que estão dando aqui Ao homem de Deus Parabéns A este lindo coral De adolescente Estava dizendo aqui Ao pastor A realidade O entusiasmo A coragem Que esses adolescentes Estão Adorando a Deus Vocês estão De parabéns Não saiu Nem um amém Do grande coral Glória a Deus Vocês estão De parabéns Aos pais Todos os pais Dos nossos Adolescentes Parabéns Pelo apoio Que tem dado Aos filhos Para a realização Deste primeiro encontro De adolescentes Aqui desta cidade Trago saudações Do anjo da igreja Era vontade Do nosso pastor Presidente Estar aqui Nesta noite Neste trabalho De encerramento Mas os irmãos A de convir Comigo Das suas Muitas ocupações Nem sempre dá Para o nosso pastor Está presente Mas ele manda Saudar o pastor Samuel Guerra Juntamente com a sua família E este grande coral De adolescente E toda a igreja Com a paz do Senhor Amém E para a vossa meditação O pastor Manda deixar O salmo De número 133 Como é que diz Meus irmãos? Ó quão bom Que o Senhor Que é Deus Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Muito bem Ó quão bom E quão suave é Que os irmãos Vivam em União Este é o versículo Do nosso pastor Presidente Para esta Festividade Meus amados irmãos Quero Rogar A igreja A igreja Aos meus Adolescentes Aos nossos Adolescentes As vossas orações Por mim Por mim Pois Eu não Eu não perdi Eu não perdi ainda Esse costume Não quero perder Porque é reconhecimento Da dependência De Deus Não é assim? Então ores por mim Para que o Senhor Nos dê aqui Uma palavra Conforme as nossas Necessidades Digo amém Amém Quem trouxe a Bíblia Por gentileza Abra Queremos ser breve Conforme o nosso Pastor Da filial Já falou Temos atividade Após a reflexão E não queremos Passar Muito do horário E queremos ser breve Abra sua Bíblia Por favor No primeiro livro De Samuel Capítulo de número Dezessete E o versículo De número Quarenta e cinco Ao versículo De número Quarenta e sete Primeiro livro De Samuel Capítulo Número dezessete Versículo De número Quarenta e cinco Ao versículo De número Quarenta e sete Davi Porém Diz-se ao Filisteu Tu vens a mim Com espada E com lança E com escudo Porém Eu venho A ti Em nome Do Senhor Dos exércitos O Deus Dos exércitos De Israel A quem Tens afrontado Hoje Hoje mesmo O Senhor Te entregará Na minha mão E feriteei E te tirarei A cabeça E os corpos Do arraial Dos filisteus Darei Hoje mesmo As aves Do céu E as bestas Da terra E toda Terra Saberá Que há Deus Em Israel E saberá Toda esta Congregação Que o Senhor Salva Não com espada Nem com lança Porque do Senhor É a guerra E ele Ele vos Entregará Na nossa Mão Digo amém Muito bem Meus amados Irmãos Meus queridos Jovens Com a ajuda De Deus Eu quero Falar Deste jovem Que a Bíblia Relata Neste capítulo De número Dezessete De Davi E é Bem conhecido Da igreja Esta história Bíblica Deste Adolescente Que Diante De uma situação Em que ele Se encontrava Deus O chamou Tirou Lar Do deserto Para Ser Rei Em Israel E no texto Que nós lemos Neste capítulo Número Dezessete Nós iremos Observar Deus Se utilizando Deste jovem Para realizar Um grande Milagre Que Aos olhos Do rei Saúl Era impossível E até Para os Israelitas Mas a Bíblia Diz em Lucas Um e trinta e sete Porque para Deus Nada é Impossível Porque quando ele Quer fazer Ele faz E Deus Realizou Um milagre Na vida Deste jovem E baseado Neste texto Que nós acabamos De ler Corroborando Com o tema E com o assunto Eu quero falar Sobre as Marcas De um Campeão De Deus Só o grande Coral De adolescente Um, dois, três Já As marcas De um Campeão De Deus Agora sim Só foi um ensaio Agora é de verdade Um, dois, três Já Muito bem Agora toda a igreja Um, dois, três Já Muito bem Então se o tempo Permitir Eu tomei nota Aqui De quatro Marcas Que nós iremos Observar Na vida De Davi Para que ele Tivesse A vitória Diante Do gigante Filisteu E nós iremos Vê de acordo Com o texto Em apreço Que Deus Se utiliza Deste jovem E ele Recebe Da parte Do senhor Coragem Para enfrentar O gigante Não foi fácil Para o jovem Davi Mas o senhor O havia escolhido Para esta finalidade Para os desafios E diante do texto Nós iremos Observar No versículo De número Trinta e dois E o versículo De número Trinta e três Do capítulo De número Dezessete Do livro De Samuel No primeiro livro De Samuel Que diz assim Abra sua Bíblia Por favor Versículo Número Trinta e dois E Davi E Davi E Davi Disse a Saúr De humildade De humildade Digam todos Comigo Humildade Observe a expressão De Davi Davi não disse Que era O grande Davi não disse Que era melhor Do que os outros Davi diante Daquela situação Daquela situação Que estava Sendo O exército Israelita Afrontado Pelo O gigante Golias E quando Davi Se apresenta A Saúr Ele com muita Humildade Ele diz O teu Servo Irá O teu Servo Irá Escute Deus Ele conta Com os Humildes O começo Da grandeza É ser Pequeno O acréscimo Da grandeza É ser Menos E a perfeição Da grandeza É ser Nada Digo amém Mesmo sabendo Que tem Mas reconhecendo Que é Dependente Dele Digo amém Por isso E Davi Ele reconheceu Esse princípio Teu Servo Irá A Bíblia Diz Que os Humilhados Serão Que meus Irmãos E os Exaltados Serão Que Humilhados A humildade Leva 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 O jovem Leva O adolescente Para Perto De Deus Escute E eu nunca Vi Até hoje Um exaltado Ele ir muito A frente Porque a glória Dele Ele não Dar a Ninguém Aleluia Eu devo Nós devemos Reconhecer O que eu sou E o que você é Não é o seu Mérito É ele Se canta bonito É ele Se prega É ele Se tem É ele É ele É ele É ele E o oportunidade Ele disse Sem mim Nada Podeis fazer Tanta gente Por aí Quebrando a cara Pensando que é Tanta coisa E não é nada Ah fui eu 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 Só tenho Que pode dizer Eu Sou Glória a Deus Aí Deus Dá ordem ao mosquito Tanta gente quer ser grande Por aí Aí um mosquitinho Aí pum Aí zica Pum Chicugunha Pum Deiga Aí fala Eu vou morrer Chama ele Chama ele Meu Deus Mas não era tão grande É tanta gente Querer Se é tanta coisa E não sendo nada Tem gente que não se conforma Se é um obreiro Se é um obreiro Auxiliar Quero ser mais Quero ser Biácono Assim é biácono Eu quero ser Presbítero Se é presbítero Eu quero ser Evangelista Eu vou chegar até aqui Porque se eu Pede de mim Até aqui Mas é essa agonia Eu só gosto de alguém Aparecer Com outra Posição Oferecendo outra coisa Melhor Aí vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui ó Tu vai ser isso Aqui tu tá sendo Vai ser reconhecido Tu é humilhado aí Aqui ninguém Aqui não tem isso Corra dessas coisas Homem de Deus Corra dessas coisas Mulher de Deus O que Deus tem contigo Vai se cumprir Aqui dentro Eita Glória Vai Vai se cumprir Aqui Diga amém Vai se cumprir Aqui Assim diz o Senhor Não tenha pressa Não rapaz Fica no teu lugar Quando chegar o tempo Não tem pé de boi Não tem cara feia Não tem disse Me disse Não Quando chegar o tempo As portas se abrem E Deus vai cumprir Seja humilde A segunda marca De um campeão de Deus Veja aí rapidamente Que a hora não espera Esse é no versículo Esse é no versículo de número Trinta E seis Trinta e cinco E trinta e seis Mantenha a sua Bíblia aberta Vamos ler o versículo trinta e quatro Então disse Davi a Saúl Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai E vinha um leão E vinha um leão E o urso E tomava uma ovelha do rebanho Versículo trinta e cinco E eu saí após ele E o feri E livrei da sua boca E levantando-se ele E levantando-se ele contra mim Lancei-lhe mão da barba E o feri E o matei Versículo trinta e seis Assim feriu O teu servo E o leão Como um urso Assim será Este incircunciso filisteu Como um deles Porquanto Afrontou Os exércitos do Deus vivo Diga amém Amém Sabe qual é a segunda marca Que eu observo aqui nesse texto? É a experiência Diga comigo A experiência Davi era jovem Mas Era Idônio Não confunda Idade Com Indoneidade Às vezes a pessoa olha assim Mas é jovem Mas tem Cabeça Tem a mente no lugar E sabe agir É assim ou não é? É E às vezes alguém olha E quer desprezar Saúl mesmo desprezou Quando disse Mas tu é jovem Tu é jovem E o gigante É homem de guerra Desde a mocidade E tu é muito garoto Aí Davi Para aí Para aí Para aí Para aí Isso Deixa eu contar a minha história Eu sou moço Eu reconheço Mas deixa eu contar a minha história Minha experiência Um dia Eu estava Apacentando As ovejas De meu pai Apareceu O leão E o urso Eu peguei Pela barba E matei O leão E matei O urso E assim Será este Incicociso Filisteu Olha para o teu Irmão Diz assim A experiência É pessoal A experiência É pessoal Você não vai Depender da experiência De outros Você vai viver A sua própria Experiência Alguém pode até Desprezar Mas você tem uma história Você tem uma experiência Tem Glória O nome de Jesus Porque irmãos Lugar de crente Ficar bem quietinho Na presença de Deus Sabe onde é? O deserto Chega ele Fica manso Uma vez Eu estava passando Uma luta Na minha vida Quando adolescente E eu entendo Hoje Que era Deus Querendo que eu Tivesse a minha Própria experiência Fui para um ciclo Da oração Escute isso aqui Eu só tinha Um sapato E mesmo assim Sapato furado Prova E quando chovia Eu colocava um pedaço De papelão Nos sapatos Para quando eu passasse Pelas poças de lama Não molhar a meia E eu me lembro Que fui ao ciclo Da oração Loteamento Grande Recife Pastor Samuel Em Jaboatão Fui a pé De cavaleiro Para o loteamento Grande Recife Sapato furado Chovendo Passei Nas poças de lama Teve que Molhar Molhou o sapato A meia Os pés Mas eu fui E eu digo Eu vou assim mesmo Chega o sapato Não para Andar Poco Poco de lama Digo Glória Eu chego lá Vou chegar lá Vou chegar lá Procurei o último banco Dobrei os meus joelhos Tirei os sapatos Os sapatos dos pés Coloquei debaixo do banco Digo Meu Deus Que é isso Que prova na minha vida Mas fiquei lá Quietinho Cheguei lá Eram as dez horas Deu onze Doze Uma Dois Eu só vou me levantar Depois Quando a irmã Apresentar Todos os visitantes Na época Eu já cooperava Como auxiliar De trabalho Como ainda sou Auxiliar De trabalho E eu não queria Que a irmã Me desse a oportunidade Que o meu objetivo Ali só era orar Buscar a Deus Eu estava com o coração Afrito E quando ela apresentou Todos os visitantes Aí eu me levantei Fiquei me escondendo Assim por trás do irmão Mas a irmã Me viu E ela disse Ah quem está ali É o auxiliar Irmão Kennedy Eu digo Meu Deus Ela me viu Fica de pé Jovem Adolescente Já é um obreiro Um auxiliar Aí eu me levantei Aí amém Ela deu uma oportunidade Depois assim Vamos ouvir Uma saudação Pelo auxiliar Irmão Kennedy Eu digo Pelo amor de Deus Jesus Vai comigo Aí botei o sapato Me fui Ela estava convidando Dei uma saudação Quando eu vou saindo Aí ela para Quando eu vou chegando Assim no meio do tempo Ela disse Irmão Kennedy Aí eu olhei para ela Virei Ela disse Volte cá Venha cá Aí eu digo Meu Deus E agora Aí voltei Pois não minha irmã Dobre o seu joelho Vou fazer uma oração Pelo senhor Pela sua vida Dobre o seu joelho aqui Aí eu disse Mas minha irmã Não pode ser lá atrás não Aí ela fez Não irmão Kennedy Eu disse Mas lá atrás Lá atrás Jesus recebe também Ela disse Não É aqui na frente E na frente Tinha um batalhão Assim de jovem De adolescente Eu digo Pelo amor de Deus Sou minha irmã Mas não é aqui Eu disse Mas aqui é Aí eu digo Para dobrar o joelho Não tem como né irmão Ainda tentei dar um jeitinho Para ver se escondia Mas não tem como Eu disse Tem certeza Aí eu Dobrei Digo Jesus É comigo E contigo Aí eu Dobrei o joelho E ora A igreja levantou Aquela oração A irmã Este jovem Deus Abençoa E eu ali Jesus O meu sapato Essas adolescentes Pró Me levantei da oração Saí todo desconfiado Quando cheguei lá No último banco Olhei para O grupo de alguns Dos jovens adolescentes Tinha algumas ali Sorrindo Não todas Porque infelizmente Não é Sorrindo O sapato dele Está furado Um buraco Que angústia Mas naquela oração Eu recebi um conforto Da parte de Deus E antes de terminar o culto Deus Brador Jovem Jovem A partir de hoje Eu O Senhor Estou mudando a tua situação Eita Deus Eita Deus É necessário Passares por este deserto Porque vai chegar tempo Que você vai escolher Qual é o sapato Que vai me adorar Na minha casa É necessário É necessário Estás passando Por este deserto Mas eu quero te dizer Na autoridade Que há no nome de Jesus Você não vai morrer Prostrado neste deserto Esta prova Que você está passando É necessário É para você adquirir Experiência Você tem que ter A sua própria experiência E Davi teve A sua própria experiência Diga amém Ele teve A sua própria experiência Sabe qual é a terceira marca Que eu observo aqui rapidamente Eu estou no versículo 38 Versículo 39 Que diz assim A palavra de Deus E Saúl Vestiu a Davi Dos seus vestidos E pôde sobre a cabeça Um capacete de bronze E o vestiu de uma Coraça Versículo 39 E Davi Davi Sigiu a espada Sobre os seus vestidos E começou a andar Porém 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 nunca Porém nunca o havia Experimentado Então disse Davi A Saúl Não posso andar Com isto Pois nunca o experimentei A igreja Completa agora Esse versículo Um, dois, três Já E Davi Tirou aquilo De sobre si E Davi Olha pra cá E Davi Tirou aquilo De sobre si Isso aqui fala de Renúncia Diga comigo Renúncia Capacete Vestido Coraça Ele jovem Quando Saúl Veste Davi A Bíblia diz Que ele tentou andar Mas não conseguiu Aí ele volta e diz Tira isso aqui de mim Escute isso aqui Vestimenta de vencido Não dá em vencedor Eu vou repetir mais uma vez Vestimenta de vencido Não dá em vencedor Escute Os campeões de Deus Renuncia aquilo Que não vem de Deus Ele sempre vai dizer Não Quem está esperando A volta de Jesus Sempre vai dizer Não Não ao pecado Não ao ficar É a senhora não é? Não A vaidade Não 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 Porque a Bíblia diz Em Efésios capítulo 5 Versículo 10 Que nós devemos Só aprovar O que agrada A Deus E reprovar Os atos Precaminosos Porque irmãos Porque irmãos Ser discípulo De Jesus É renunciar É deixar O que foi que Jesus disse? Se alguém Quiser Vim após mim Faça o que? Negue-se a si mesmo Tome Tome sua cruz E faça o que? Siga-me Negar-se a si mesmo É dizer não Não Aí a trombeta Toca e ele fica Porque este mundo Que nós estamos vivendo É um mundo cruel Adolescente de 11, 12, 13 anos Passa grávida E às vezes É aplaudida Olha aí Que coisa linda Quem é o pai? Ninguém sabe Tiguinho Doze anos de idade Já é mãe Não sabe nem fazer um cuscui Não sabe nem fritar um ovo Porque este mundo Está levando Os nossos adolescentes Os adolescentes lá fora Digo melhor Para o mal Para o pior Mas eu louvo a Deus Que estar aqui Olha aí Olha que batalhão aqui Adolescente Que estão dizendo Não 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 Mas vamos ficar um pouquinho Não Não Mas vamos ali Para o escurinho Não Não Vamos tomar uma Não Não Mas vamos nos prostituir Não 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 Porque o meu negócio É com ele Glória ao nome de Jesus É meu jovem Meus adolescentes Honra a Deus E Deus Vai te honrar Eu nunca vi até hoje Um adolescente O crente Que honra a Deus Que renuncia Tudo para servir A Jesus Ficar decepcionado As vezes pode ser excluído Do grupo Da sociedade É Porque não joga bola com eles Não anda com um time Por aí Para lá e para cá Porque crente Que serve a Deus O negócio dele É glória a Deus E aleluia É Glória a Jesus Você jamais vai ver ele Passar nas ruas Com a camisa Nas costas Na verdade Não E se minu Não Você vai ver ele assim Como eu estou Paletó Gravata Bem vestido As vezes desempregado Mas com Jesus Na vida Oh glória É As vezes não está com a roupa de ninho E não está com sapato Escatamache Mas tem Deus Tem a presença de Deus E quando ele passa Alguém fica dizendo Mas é ela Aquela adolescente Metidinha Parece que ela quer ser Porque não tem gente que é assim Nem faz nada Nem ajuda E me permita Pastor Samuel E fica como uma pedra de tropeço E é Vai dar errado Aquela ali Vai dar para que não presta Só quer ser Você não está vendo O jeitinho dela Não Ela não quer ser não Querida Ela não quer ser não Querido Ela é Ela é Ele é Servo do Deus Altíssimo E as pragas Que você jogar Contra esse adolescente Deus vai reverter Tudo em bênçãos Você está entendendo Levanta a tua mão aí Adolescente Grande coral Segura a tua mão aí As maldições As pragas Que jogaram contra você Assim diz o Senhor Nesta noite Eu quebro uma por uma Porque você É escolhida Eu te escolhi Te santifiquei E grande é a obra que eu tenho contigo Labarachuri Labarachuri Becante Para destruir com teu nome Para destruir com teu nome Com a tua reputação Mas não vai Sabe por quê? Porque quem está na tua frente Se chama o leão Da tribo de Judá Ele até prepara Corta o laço Aí Jesus chega primeiro Do que ele Tira a emboscada E você passa E alguém diz É ela É É ele É Eu já tinha Pensado que tinha morrido Ah pois vai pensar muito Querido Porque o plano que eu tenho Na vida dele O plano que eu tenho Na vida dela É um plano de paz É de futuro brilhante Oh glória Você está entendendo Deus falar contigo Aqui neste primeiro encontro De adolescente Carabacarachuri Aleluia A renúncia A renúncia Tem um preço Mas quem Segue a Jesus Não está sozinho Não está sozinha Oh glória Às vezes é levado O nome de mole É Como muitas vezes Eu levei Esse aí Não gosta É mole Os irmãos estão entendendo O que eu quero dizer Mas eu estou aqui Firme Alegre E servindo a Jesus E aquele que se dava de forte Que era o Bambambam da história Como diz o ditado Tem muitos que nem existem Mas já se foi E Jesus Me deu A saúde E eu estou aqui E vai acontecer Na tua vida também Vai Vai Aleluia Porque você resolveu Porque você resolveu Servir a Jesus Oh glória Servir a Jesus É deixar os prazeres Deste mundo Porque a Bíblia diz O que adianta Um homem Ganhar o mundo Todo E fazer o que Meus irmãos E perder a sua O que adianta É melhor com Jesus Diga amém Glória a Deus Às vezes Alguém olha pra você Dos pés da cabeça E diz E te julga Mas Jesus Jamais Vai te desprezar Diga amém Continue firme com ele Não abra mão Daquilo que você recebeu Da parte de Deus Não abra mão Nem venda E nem troque Segure Que eu vejo Pelos olhos Da fé Deus levantando Um grande exército De jovens Aleluia De obreiros jovens De missionários De missionárias Teu pensamento Não são os pensamentos De Deus Você está pensando algo Mas Deus Ao teu respeito Já pensa outro Aleluia Deus vai te levar Por caminhos Que lá na frente Você vai dizer Foi bom ter sido Afringido Glória Em nome de Jesus Eu vejo Pelos olhos Da fé Deus fazendo Na tua vida O sobrenatural Essa palavra Que eu estou dando Aqui Não é pra lhe agradar E nem pra rasgar O teu coração Não Eu estou dando Essa palavra aqui Porque eu sei Quando Deus Fala comigo Essa é uma palavra Profética Eu vejo Pelos olhos Da fé Deus realizando O sobrenatural Na tua vida Você crê nisso? Levanta a tua mão Aleluia Aleluia Glória Em nome de Jesus Pelos olhos Pelos olhos Da fé Deus vai fazer Aquilo que você Não pode fazer Eu vejo Pelos olhos Da fé Eu vejo Deus abrindo Porta Dentro de Porta E você Passando E gritando Bem alto Só o Senhor É Deus É Deus Pelos olhos Da fé Eu vejo Deus Se colocando Dentro de Faculdade E você Vai se destacar Vai crescer Vai aumentar E alguém vai dizer Mas é ela Mas é ele É sim Porque É o Senhor Resolvi Estender As minhas mãos E operando Eu Quem impedirá Eu estou sentindo Jesus aqui Bem pertinho De mim Glória Você está sentindo Ele aí Isso aqui Que está acontecendo É coisa Do céu Glória Eu estou sentindo A alegria O meu coração Está batendo A mais de mil É Deus Comunicando Ao meu espírito Que ele já está Realizando Sobrenatural 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 Toma posse aí Dessa palavra Toma posse Dessa palavra Aí na galeria No telão Na lateral Toma posse Abra tua boca E exalta Esse Deus Eu vou lhe dar Dois minutos Pra você Glorificar A Deus Dois minutos Fecha os teus olhos Crente Não fica olhando Pra mim Espantado Não Não fica olhando Pra mim Espantada Não Abra tua boca Que fecha os teus olhos Eu vou lhe dar Dois minutos Abra tua boca Crente manhoso Está com vergonha De quem? De dar glória a Jesus Vergonha é escandalizar Vergonha é murmurar Mas de dar glória 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 É Manante a face Eita Deus Eu já estou entendendo Vai pra cá Pra caixar Abra tua boca Enquanto você glorifica Assim diz o Senhor Eu te curo Enquanto você glorifica Assim diz o Senhor Eu executo Olha que coisa linda Pastor Samuel Que Deus está fazendo Um grande coral É muitos adolescentes Já chorando Eita Vá sentindo aí Vá sentindo Tem fogo de Deus aí Na galeria Tem Tem fogo de Deus aqui Tem Eita É A paixão A paixão Abre a tua boca Nova sombra É vazia Meu Deus Meu Deus Meu Deus O homem O homem natural Não entende O que está acontecendo aqui A Bíblia diz que para ele é loucura Mas para nós É poder 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 Eita Eu estou recebendo A graça de Deus Aqui Irmãos Meu Deus É pra chuta É pra teca massa É pra tababócia Você é um campeão Você é um campeão de Deus Você está Na fileira de Jeová Tem que ter azeite Já foi dito aqui Azeite Azeite É sepa Azeite Deus está dizendo aqui Surpresa Surpresa É uma cidade Providência eu sou Eu sacudo a terra De um lado para outro E o controle está nas minhas mãos Eu mando na terra E até ouve a minha voz Eu te digo Hoje Hoje Eu estou mudando o curso Da tua história É isso mesmo É a Assembleia de Deus De fogo Fogo É a Assembleia de Deus Limoeiro Pastoreada pelo pastor Samuel Guerra É fogo puro Meu filho Que não aguentar Acorda com medo É Ele está aqui E ele desce como uma bola de fogo E sai passeando Seu prefeito É coisa de Deus Que está acontecendo aqui Meu Deus Meu Deus Isso é a presença de Deus Para esses jovens Para esses jovens se alegrar Não precisa de fumar maconha Não precisa de se prostituir Olha eles alegra aí É Deus Continue adorando Eu já estou encerrando Continue adorando É assim mesmo Eu quero lhe convidar Você aqui Você que não é evangélico Venha para Jesus A primeira Continue adorando Continue dando glória Crente A primeira pessoa Que deseja entregar a sua vida A Jesus Venha logo Venha logo Jesus está te convidando agora Cadê a primeira pessoa Você que está afastado Dos caminhos do Senhor Jesus lhe convida Hoje Cadê a primeira pessoa Venha Você Jesus Tem um plano na tua vida Não deixe passar esta oportunidade Veja aí no telão Veja aí na galeria Veja aí ao seu lado Alguém Que ainda não é evangélico E convide ele até aqui na frente Que o pastor vai orar Venha Em nome de Jesus Cadê a primeira pessoa Jesus quer te dar a razão de viver Somente com ele Cadê a primeira pessoa No nome de Jesus Enquanto você se decide Com autorização do pastor Eu não vou passar mais do que cinco minutos Não vai dar para chamar todos aqui na frente Porque o espaço é pequeno Mas o pastor nos autoriza Os irmãos a ficar de pé Fale línguas estranhas Fale línguas estranhas Fale línguas estranhas Tira o lenço da boca Tira o lenço da boca Crente Deixa Deus te usar Olha ali Está parecendo uma pipoca Aquele adolescente Olha que coisa linda É isso mesmo Meu jovem É isso mesmo É a presença de Deus Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza com o Espírito Santo E com o fogo Enche Escuta aí Escuta essa adolescente aí Jesus está batizando Jesus está renovando Jesus está curando Coisas grandes Coisas grandes Está acontecendo Batiza Jesus Batiza Jesus Batiza Jesus É a tua igreja Em nome de Jesus Seja cheio Do Espírito Santo Em nome de Jesus Seja cheio Sim Olha ali Escuta ela Batiza ela Jesus Escuta aí Mulher de Deus Ela está falando Línguas estranhas Batiza Fale línguas estranhas Jesus batizou 15 E para levar A taxa A taxa A taxa A taxa A glória Eita coisa boa Aleluia 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 Você pode levantar a sua mão E dar um glória a Deus Amém Podem sentar meus irmãos Aleluia Meus irmãos Eu quero agradecer A presença de todos Nesta noite Em nome do nosso pastor Queremos agradecer A coordenação Nosso irmão Romildo Fica de pé Irmão Romildo Sua esposa Irmã Marília Não sei onde é que está Irmã Marília Diácono O nosso irmão Carlos Que é o vice-coordenador Do departamento De adolescentes Sua esposa Irmã Betânia Queremos agradecer A todos Que contribuíram Os irmãos Que chegaram junto Não é fácil Realizar um evento Desde sexta-feira E está aqui É um templo Muito bonito A manhã missionária Foi do céu Jesus salvou E batizou Na manhã missionária Foi um trabalho Muito maravilhoso O país em foco Foi a Índia Não é Uma bênção Apresentação E eu quero agradecer Irmão Tenho só que agradecer A Deus E a vida Desses irmãos Que foi um negócio De repente Não é Vamos fazer Vamos E sentamos Menos de 60 dias Não é E deu certo Porque foi para ele Amém irmãos Então queremos agradecer A toda a equipe Todos os irmãos E se escapou alguém Você também está incluído Queremos agradecer A todos Em nome de Jesus Queremos agradecer também Ao pastor Kennedy de Santana Transmito a nossa gratidão Ao pastor Ailton E vamos estar informando a ele Pelo presente Ele ter mandado O senhor pregar Hoje à noite Aqui A glória